Gente, alguém matou a Amy Rose, a namorada do Sonic, aqui no GTA V. E no vídeo de hoje, nós vamos descobrir qual desses suspeitos fez esse crime. E eu acho que o culpado é você, Papai Noel! Hon, hon, hon! Eu sou inocente! Eu jamais machucaria uma menina tão bondosa como a Amy Rose! Pois é, Papai Noel! Mas a minha suspeita vai pra você justamente porque, apesar do senhor ser um velhinho tão bonitinho, às vezes você pode usar disso pra tentar enganar as pessoas. Então me explica a história. O que aconteceu entre você e a Amy Rose? Hon, hon, hon! Aconteceu assim. Eu estava mexendo no meu carro. Hon, 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 hon! É Natal e eu preciso consertar o meu carro para entregar os meus presentes na chameleada do pessoal. Ah, mas ele parece que quebrou! Lá, 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 lá! Oi, Papai Noel! Eu acho que eu posso te ajudar a consertar o seu carro. Opa, boa garota! Por favor, ajude a consertar o meu carro. Claro, seu Noel! Eu tenho aqui na minha mão um dispositivo. Aqui, vou botar cinco no carro do senhor, ok? Que vai deixar a performance do seu veículo, Noel, muito mais forte. Ha, ha! Agora, olhem isso! Tendendo com o ar! Yeah, ha, ha! Bem feito, Papai Noel! Ai, sim! Ah, ah! Não! Eu perdi o meu carro! Nossa, Papai Noel, isso fez com que eu ficasse com pena do senhor. Tadinho, um moço velho tão bom que ajuda as crianças. Mas, enfim, já que não foi o Papai Noel, quem será que foi, hein, galera? Afinal, a gente vai ter que descobrir quem matou a Amy Rose, porque ela não tem mais como se explicar. Ela tá morta! E o Papai... O vilão do Sonic. Talvez você quisesse namorar com ela, Sonic X. E já que ela não quis porque você é muito feio, você pode ter matado ela. Ha, 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 ha! Você acha mesmo que a Amy Rose me acha feio? Eu sou lindo! Independente, irmão! Você sendo lindo ou feio, eu quero saber o que aconteceu entre você e a Amy Rose. Senão, Pei, vai tomar, hein? Tá bom, tá bom! Calma, calma! Eu posso me explicar. Veja bem, eu estava no topo do prédio! Ha, ha, ha! Uhul! 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 Yes! Eu consigo correr através do espaço-tempo e eu vou voltar pro passado! Nossa, aqui no passado é dez vezes melhor! Nossa, isso aqui é incrível! E agora eu posso ficar bem aqui na beirinha sem risco de cair. Ha, ha, ha! O Sonic.exe tá logo ali atrás e ele acha mesmo que ele vai sair dessa e pune. Eu vou tacar uma bolinha nele. Toma, Sonic! Ah, ha, ha! Eu trolei ele e ele caiu no prédio! Uhul! Agora é melhor eu correr daqui! Ah, Sonic! Então quer dizer que você é um idiota! Deixa eu te... Não... Desculpa, Ryder! Eu sei que ele bati no Ryder! Toma essa, Sonic! Isso é só pra você aprender, rapá! Ha, ha! A ficar esperto! Tá bom! Gente, nós já excluímos o Papai Noel! Pei! Não é ele! Já excluímos o Sonic! Pei! Tá bom! Agora falta o Duende Verde, o Homem-Aranha de 2099, o Ryder da Patrulha Canina e o bebê Sonic como suspeitos! Ah, cucudadá! Ha, ha! Ha, ha! O Tia, a Tia, a Tia é meu novo irmão! Ha! 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 Eu adorava ela! Ha! 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 Eu te amo, tia! Calma aí, bebezinho Sonic! Antes de você fazer esse teu teatro, eu quero saber se você realmente não é um suspeito por ter matado ela. Então fala pra mim, o que aconteceu entre você e a Amy Rose? Nada! Faz um tempão que eu não vejo ela! Não aconteceu nada! Tem certeza, bebê Sonic? Você promete pra mim que não tá mentindo? Ah, eu prometo! Eu prometo! Ai, tia! Ah, galera, tadinho dele. Eu acredito no bebê Sonic. Não faz sentido um bebezinho ser o assassino da Amy Rose. Então só sobrou o Ryder, o Homem-Aranha de 2099 e o Duende Verde, que é um super vilão, né, Duende Verde? Então eu acho que pode ter sido você! Não foi eu! Com certeza foi você! O Homem-Aranha é um super-herói e o Ryder também. Então só pode ter sido você, seu vilão nojento, vagabundo, vai ser preso! Olha só! Não fui eu! Eu prometo! Eu estava sentado no banco da praça. Ai, ai! É um belo dia nessa cidade. Eu posso ficar aqui, tranquilão nessa praça e relaxar a minha cabeça. Só que aí, do nada, eu vi a Amy Rose se aproximando e ela não estava com boas intenções. Ai, ai! Eu vou pegar aqui a minha bomba. Ah, aqui eu tenho várias. Deixa eu ver essa daqui. Oi, Dudu! Como é isso? Ah! 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 Toma! Toma! Ha-ha! Yeah! Eu destruí aquele vilão nojento! Caramba, Duende Verde! Se não foi você, ou foi o Ryder, ou foi o Homem-Aranha de 2099, e isso torna algum super-herói vilão! Gente, eu não imaginava que seria isso que iria acontecer nesse vídeo. A nossa investigação acabou que está levando a dois super-heróis. O Ryder, ele não tem super-poderes, mas ele pode ser considerado um personagem bondoso, né? Ele tem os seus cachorrinhos da Patrônia Canina, ele ajuda as pessoas, salva o mundo. Então, eu achei que ele fosse um cara do bem, mas pelo que eu estou vendo... Nananina, não. Tá bom, mas pode ter sido o Homem-Aranha ainda. O que vocês acham que foi, velho? Eu estou com muita dúvida. Mas algo me diz para investigar o Ryder primeiro. Ryder, conta para a gente o que aconteceu. Eu, 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 foi sem querer, foi sem querer, desculpa, desculpa! Pera aí, Ryder, foi sem querer o quê? Você está se dedurando, está dizendo que foi você mesmo que matou a Amy Rose? Seu nojento! Você me decepcionou, Ryder! Não, não, pelo amor de Deus, eu não queria fazer isso. Ai, carambolas! Olha só, eu estava dirigindo o meu carro. Uhul! Nossa! Esse meu carro novo é muito bonito! Uou! Olha isso! Eu consigo andar através de todos! Uou! Ah! Não! Ah! Meu Deus! Ei, moça! Moça! Tá tudo bem? Droga, ela morreu! É melhor eu sair daqui antes que a polícia fale que eu sou um assassino! Ryder, Ryder, Ryder do céu! Independente sendo sem querer ou não, você atropelou uma mulher e não deu os primeiros socorros. E isso é crime e você vai ter que responder no tribunal. Então me siga pra viatura porque eu vou te levar pra prisão. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo e tchau! E se você gostou desse, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que está aparecendo na tela agora. Onde o Homem-Aranha foi preso, bem aqui no GTA V. Um beijo, até o próximo e tchau! O Homem-Aranha foi preso, bem aqui no GTA V.